Ronald, você acha que a Bolívia entrou muito defensivo com três centrais? Não, a gente estava bem, mas eles aproveitaram nossos erros, dois no primeiro tempo e depois outro. Mas tivemos chances de ficar perto do empate, fica a dúvida de um pênalti não marcado. Se fosse outra seleção, tenho certeza que marcavam, porque deu para ver que foi pênalti. Na televisão, obviamente, dará para ver melhor, mas ficamos de fora. Sei que o Peru fez um bom trabalho, mas dói porque dentro do campo acontecem coisas incríveis. Mas é trabalho da federação ver isso. Não, foram nossos erros. Eles aproveitaram para jogar no contra-ataque nos últimos dez minutos e a gente não podia ter deixado eles avançarem tanto até o segundo gol. Essa partida foi bastante equilibrada, mas cometemos três erros e o Peru foi beneficiado. Não, sem dúvida é boa, mas fica a espina que podia ter chegado, mas este partido era bastante parejo. E, bom, cometemos três erros e o Peru foi beneficiado. Obrigado.